A Era TV, chegando aí na igreja do Poc, vendo aí mais um trabalho aí. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Fico bem? É. Olá, boa noite. 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 Quanto é que é a camisa? Quanto é que é a camisa? Olá, boa noite. 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 Obrigado. 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 Boa noite, boa noite. Boa noite, tudo bom? O que temos aí para beber, para comer? O que é? Salgado. E de bebida? Refrigerão. Álcool não, né? Porra. Só assim, só light, né? Hoje aqui é um festival, né? Vai ter muitas bandas. São quatro bandas. Bonito. E, assim, é... A religião, assim, como é que é essa religião, assim? É Cristo e o resto é o resto, assim? Não, nós somos um local missionário, mas o espaço aqui é para missões. Agora, você já conhece o assunto. Já, já vi algumas três, quatro vezes, entendeu? Mas, assim, explicar o que é a Igreja do Rock para quem está fora daqui é um negócio assim. Só você que é da Igreja que pode falar. Mas vou te indicar uma pessoa melhor para te falar. Não, eu sei, eu sei. O meu líder ali é... O que é? O que é? Tranquilidade? Tranquilo. Tranquilo Reinaldo. Amarela TV. Convidado aí pelo nosso presidente. Fiquei de vir aí registrar, né? E aí eu tô... Vocês estão fazendo um festival. Que festival é aí? Como é teu nome? É Gilson. Meu nome é Gilson. Esse é o festival da Rockfest. É o terceiro festival já. A gente faz todo... Ele é anual. E é um... Onde reúne a galera aí para estar louvando o seu Jesus Cristo. Agora, hoje tem várias bandas, né? Hoje tem várias bandas. Quais são as bandas assim? Mais ou menos se você lembra que vai estar hoje aí. Pô, está rolando uma banda de death metal. Está vendo? Uma banda gótica, se não me engano. E outra de... Um break. E outra, eu não sei. São três, são quatro bandas. Nessa linha aí. Quem quiser participar da Igreja do Rock, como é que faz? Cara, você fala, eu quero... Pô, gostei. A proposta é boa. E aí? Pô, cara. O negócio é que é... Eu lanço aquela palavra que o senhor lançou há dois mil anos atrás. Vem como está. Participa. Senta aí. A gente troca a ideia. Agora... Existe forma. Como é que ele pode chegar até aqui? Vim até aqui? A Igreja do Rock? Que é em bom sucesso? Vim de Bom Cesso, na Passarela 7. Vim de Bom Cesso, na Rua da Proclamação. Rua da Proclamação, qual o número? Pô, os meus números eu não sou de ver. Mas não tem um número. Mas... E aí? Tudo bem? Hoje mais um festival, né? Meu filho, meu filho. Filho de Gato e Gatinho, né? Como é teu nome? Alex. Alex. Olha, essa é a terceira ou quarta vez que eu vim aqui. Me encontrei com o presidente lá, daí tu ia sair. Ele falou, ó... Dia 29. Festival, né? Que festival? A gente criei o Knock Festival aí, pô. Mais um ano. Já é o terceiro ano já. A gente faz aí o festival Knock Festival. Hoje trazendo aí quatro bandas. Tem o Arpazo e o Eternal Cross de BH. E vai estar tocando o Revenge também, de gótico. E o permute de Death Quarry. Vai ser uma parada bem bacana aí. Vai ser bem legal. E a galera que tá vindo aí? Quem é essa galera que tá vindo aí? Todo Rio de Janeiro? Pô, do Rio de Janeiro todo tem galera até de BH aí, cara. Marcando presença aí, pô. Tá uma parada bem bacana. Uberlândia? Uberlândia aí também. Ih, legal, cara. Então a Igreja do Rock é internacional? Pô, é internacional. Pode crer. Pode crer. E assim, quem tiver fora aqui da Maré, que quiser chegar, conhecer... Se quiser que a gente for músico, quiser tocar uma música, apresentar o trabalho... Como é que... Procura quem? Pô, pode procurar a gente aí. Estamos juntos. Tem telefone de contato? Pô, só procurar o Enoch. O Enoch é da Maré aqui, pô. Pode trocar ideia com ele que ele tá aberto aí pra qualquer parada. Pô, tipo, tá pra somar aí, tá pra juntar. Pô, a galera quiser colar com a gente, pode chegar. Que a gente faz um som aí, faz um barulho. E essa parada. Tá legal. Então, depois do som tiver incrementado, que tiver aquela parada, depois a gente volta a se falar, né? Então tá começando agora, né? É, tá começando. Teve a banda de abertura, que foi a minha banda, Em Caos. A gente acabou de tocar. E agora vai vir as bandas mesmo, divulgadas, né? Ah, tu só fez um agito só e tal, né? É, depois só o aquecimento. Mas depois tu volta no final, ou como é que é? Não, eu vou estar aí apresentando as bandas e tal, divulgando. Vai ser legal. Pessoal, a pena, né? Parar na TV não pôde pegar essa parte, mas já pegou no outro momento. Com certeza. E no decorrer do festival, pô, pode filmar aí que a parada é boa. Beleza. Então vamos aguardar. Tem muita... Pô, tem muita coisa pra rolar. Vamos aguardar aí. Tem quatro bandas hiper boas aí, pô. Sonzeira de primeira pra vocês. Então, Parar na TV tá registrando aí. Vamos. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. 地ando de segunda. Não, 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 não. Oh 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 Laying out a sky I'm running up to ice And throwing things I'm waiting all alone I see my One day I'm lost No On your own No 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 que foi o que foram receptivos conosco e é isso ai, a próxima música chama When I Crawl A CIDADE NO BRASIL 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 Logo 217 Próximo cidade Não, 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 não This is all, I can'ture it, peace of mono This is all, I know, with all my soul Let's think this is all, I know, I know This is all A CIDADE NO BRASIL 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 Noismo nghĩa que muito, na hora queż é melhor Não há nem o aniroihão, não sei se que tue uma mentionedorr ello Malhae bualha e a empresa lhe achou Não há nem o aniroihão, não sei se que tue uma nicha Pensando, eu vou lá Eu não sei 7h ou outro Vamos Um A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Vamos passar a redeira agora. Mas antes, queria agradecer novamente a todos vocês. Muito obrigado. Obrigadão mesmo. Valeu, E9, Joab, Careca, Cabeluda, Juliane, todo mundo aí envolvido na produção. Obrigadão mesmo. Obrigadão de verdade, de coração. E lembrar também que daqui a pouco, nossos manos... Tchau. 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 É isso aí, internal classe de BH, aí, valeu. Obrigado pela presença galera aí, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom o som aí, é isso aí galera, não vá embora, tem muita coisa boa rolando aí, Paula, muita coisa boa, pô, não vá embora, fica aí com a gente, pô, tem salgada ali galera que tá com fome aí, galera aí quer comer um refrigerante aí, comer um salgado aí, fica à vontade, é isso aí galera, daqui a pouco vai estar rolando mais uma banda aí, vamos ficar na guarda aí galera, é isso. Na sequência com vocês, Arpazos, Death in Christ. Alô Enoque, boa noite, tudo bem? Vamos aí no festival, que festival é esse? Esse é o Enoque Fest, que é pra estar só uma vez por ano, viu, entre as bandas de fora, possam encontrar alguma galera aí, curto, falo de Jesus, abençoa a galera, agora vai estar com uma banda aí pelo horizonte aí que é Cristã, com Arpazos, muito legal, rapaziada aí Cristã, resta dentro. E quem é o amigo? Sou visitante. Sou visitante, sou visitante da Igreja do Rock, o que você acha? Olha, trazendo a Palavra de Deus, tá maravilhoso, porque Deus Ele quer isso, quer amor, quer paz, e esse rapaziada aí é tudo bom, tendo Jesus no coração, a melhor coisa que tem na força da Terra. Enoque, como é que nasceu essa ideia da Igreja do Rock? É, isso aí, eu vim do mundo do Rock, né, me converti a Jesus, e a ideia foi juntar o conhecimento do Rock com o Cristianismo, né, cara, e isso foi uma ideia que veio, as bandas, aconteceu as bandas cristãs e tal, e aconteceu, cara, sem a gente fazer esforço, foi bem natural, e hoje já tem toda uma estrutura, tem as bandas, né, tem uma galera, então é uma coisa que... Essa coisa do heavy metal, assim, o que que é heavy metal, assim, pra quem não conhece, quem é leigo, assim, vê o pessoal gritar, o que que é? É, heavy metal é um estilo de música, de rock, né, é uma vertente, né, do rock, onde os caras fazem um som pesado, né, com as guitarras bem distorcidas, os rocais são diferentes, é um som bem pesado. Agora, tem tendência, tem pessoas que não são cristãs, que são góticos, que são roqueiros, qual é a diferença? É, a diferença é só ideologia, fé, entendeu, mas o som, a cultura, é a mesma coisa, entendeu, mistura todo mundo e curta a parada, isso que é legal, entendeu, é curtir a cultura do rock, com as vertentes, as tendências e tal, Isso que é o lance de juntar as tribos, as vertentes pra curtir o som e... Aqui, então, zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste, seja carioca, seja pernambucano, seja do BH, seja do Rio Grande do Sul, pode chegar? Geral, o rock não tem limite, o rock não tem barreira, o rock não tem religião, o rock não tem racismo, o rock é juntar a galera pra ouvir o som, porque o som é que troca ideia, isso aí que vocês estão vendo aí, sem barreira, sem problema, entendeu, é só... E assim, quem quiser conhecer a igreja do rock, sem telefone, e-mail, site, como é que é? É, o meu telefone é 3868-1701, o endereço do espaço é 3868-1701, é, quem tá no Rio de Janeiro é 021, não é isso? 021, o endereço é rua da programação 175, bairro de Bom Cesso, entendeu? E pra chegar até aqui, tem um ponto de referência? Passarela 8, da Brasil, se eu tô na Passarela 8, é só pegar a direita, tranquilo. Tá chegando. Então, hoje, vocês organizaram aí, levaram um tempo pra organizar, isso tem mais de um mês ou dois meses? Tem um mês, tem uns dois meses, né? Um mês, né? Só que é um evento grande, que envolve bandos de fora, né, Belo Horizonte, ó, vem duas bandas de Belo Horizonte, ó... É, isso é legal, legal. Então, é, Maré na TV está aqui, entrevistando, você é nosso aqui mais de uma vez, e o seguinte, hein, fez surpresas aí? Assim, as bandas são legais, e aí? É, são bandas de alto nível, cara, bandas de Trash Metal, Rádicole, Death Metal, são vertentes do Rádico Metal, são bandas de alto nível, cara, de alto nível. Então, vem, assim, quem quiser curtir, soltar o santo, pode chegar? Geral, geral. Valeu, então manda um abraço. Alô, galera, filme de guerra aí, chega mais. Aí, galera, chega mais, porque o espaço é maravilhoso, é um espaço bem cultural, onde você vai curtir o melhor do rock'n'roll, vai conhecer uma galera de paz, onde você vai ouvir coisa boa. Então, venha a todos, quero ver, isso aqui é o Luleu da Benção. Não tá legal, Luleu, depois a gente dá mais um papo, valeu? Valeu. Vamos conhecer aí a casa, a Mariana TV, apresentando a Igreja do Rock. Ah, é bem, é bem, é bem, é bem. Com licença, vocês são da Igreja do Rock também? Ah, eu sou. Você tá visitando com você? Você é da Igreja do Rock também? Mas é o que é? Vocês gostam de rock? Mas que tipo de rock? Ah, daqui eu gosto dos rock do metal, em geral isso, eu sou mais do metal. E quais são os músicos que você mais conhece? Oi? Os músicos, as bandas, o que você gosta? Também, tem metálico, tem slipknot, pegadé, fica entre isso aí. É, e assim, você tá estudando? Tudo assim. É assim, a sua idade e seu colégio? Tenho 14 anos, eu tô estudando a Fitec, primeiro ano. E vai ser o que, a Mariana? Se tiver mais adultos? Oi? É assim, você pretende ser o que? Eu quero fazer faculdade relacionada à línguas, por enquanto eu tô nesse meio de intercâmbio. Conhecer outros pobres, tá? Como é que é o seu nome? Kemely. O pessoal te conhece como Kemely? Em. Kemely? Legal. E a sua amiga, apresenta ela. Dayane. Elane? Dayane, Dayane. O nome? Dayane. Dayane, qual é a sua idade? Tenho 15 anos. Hã? 15 anos. Dayane, você tá vindo assim, pra igreja do rock, sei lá, aqui só tem roqueiro, mas você gosta por que de rock? Ah, não sei, eu sempre ouvi o rock, aí eu fico interessado. E assim, você acha assim, a galera que toca música legal? Tô gostada, mas tá, então vai. É, você tá estudando? Aham. Você tá igual o sério? Tô no primeiro ano. E você vai, pretende ser o que? Eu pretendo fazer direito. Ih, rapaz, legal, mas você é juíza? Aham, pretendo. Isso aí, valeu, eu estudo direito também. É, é um bom caminho. A mulher, a liberdade da mulher tá no direito, entendeu? É. E você é internacional, né? Mas tá tudo certo, né? E a galera que quiser chegar aqui, você recomenda os rapazes? Com certeza, a segunda vez que eu venho aqui é muito legal. O pessoal aqui é muito tranquilo. Beleza. Valeu. Obrigado aí. Obrigado. E aí galera, vocês estão vindo aqui, Mariana TV, tá entrevistando vocês aqui, só pra registrar. E só tem roqueiro ou tem outras tendências também assim? Não, não, não acho. Eu gosto mais, eu gosto de radicórios. É. E vocês, assim, tem alguma banda de vocês? Tem banda sim, cara. Olha a selfie aqui, ó. Irra, muito boa, muito boa. É boa, é heavy metal, é o cara. Heavy trash, heavy trash. Vocês vão tocar? Vamos tocar dia 12 em Belo Horizonte com uma galera que tá aqui também. Isso. Somzão. Nós fomos do canal comunitário Mariana TV, mas passa na zona sul, no meio da burguesia e tal. Aqui não tem TV comunitária, é uma TV pirata e tal. Mas a gente pretende registrar uma identidade, né? E assim, o seu nome, a sua idade, assim, você tá estudando? Como é o seu nome? André. Você tá estudando, André? Eu sou formado em história e músico. Pô, que legal, cara. E aí, assim, tá ficando só nos livros. Você tá vindo, assim, vem trabalhando, assim, a tua cultura, assim, na prática. A nível de quê? De leitura, que você falou? Não. Só em parte de você tocar e ser historiador e gostar de música, já é um ativismo, né? Realmente, realmente. Eu acho que é um privilégio pra todo mundo estar aqui, pelo fato de você estar, além de recebendo cultura, você não fazendo parte dessa cultura. Você não é só o que assiste, mas é o que participa. Então, pra todo mundo que estiver ouvindo e vendo, não veja só a cultura, seja a cultura, seja parte incinerante dessa cultura. Eu acho que essa mentalidade de todo mundo querer ser banda e nunca querer ser público é muito ruim. É bom ser público e banda. Pô, legal. E aí, você? Qual foi teu nome? Felipe. Felipe. E aí, a banda de vocês, assim, como é que era? Cara, a gente segue a linha Trash Heavy Metal. Estamos tocando já aí. Temos já um certo tempo, talvez, em 2006, tocando. E aí, a gente fala sobre o mal da humanidade. Temos o André, que é professor de História, o Marcelo, que faz Direito, e eu, que faço Engenharia Civil. São pessoas que tentam juntar a cultura com a música e trazer uma notícia boa pras pessoas, tá entendendo? Eu acho que o mundo tá cansado de ouvir tanta coisa ruim. E o metal tem essa cara de que, ah, o sol do mal. Gente, não. A gente toca metal, heavy metal, trash metal, pô. E aí, trazer uma coisa boa pras pessoas. Que não precisa se destruir, entendeu? A gente pode curtir o som, ser o som, ser trash, ser heavy, mas ser uma coisa boa pra sociedade, trazer uma mensagem boa e fazer fluir coisa boa na sociedade. Ah, assim, me parece assim com o pessoal do heavy, assim, tem uma onda, que se encontra, né? O Rio, fora do Rio. É assim, é uma filosofia de vida. Cara, acabou se tornando, acho que eu vejo o rock como um país subdividido em estados. Eu acho que esses estados, o metal, acaba se encontrando e se tornando uma família. Então, acho que é por isso que a gente acaba rodando e se encontrando desse jeito. Beleza. Só pra revisar, como é o nome da banda e como é que, assim, o pessoal entra em contato, tem site? O nome da banda é o Orcel. Nós temos o nosso Orkut, o Orcf Metal Band. Nós temos o MySpace, tá? E nós estamos também agora divulgando pelo YouTube o nosso videoclip que tá saindo agora, aí, tá com o making of já rodando por aí. Quem quiser, é só procurar lá o Orcf no YouTube que vai encontrar aí. Agora, é www.myspace.com.br Ou então só digitar no Google, Orcf, W-A-R-S-E-L-F, que vai aparecer a gente de cara. Somos os únicos que existem no Google. E aí, tem o telefone? Tem sim. Pode entrar em contato comigo, é 9886-0926. Ou então pela comunidade do Orkut, que a gente tá aberto aí pra convite, pra shows. Beleza. Tchau, Luai. Obrigado, hein. Valeu. Valeu. E aí, galera, beleza? Vocês estão ouvindo aí o evento hoje, o festival. E aí, qual é a boa de hoje? Assim, é muito bom, né, cara? As bandas em si, eu tô tratando bem pra caramba. O evento, assim, no geral, tá maneiro, tá muito legal. Como é teu nome? Robson. Tu é do Rio? Sou do Rio, sou, sou. Tô daqui, local. Comunidade? Com você, quanto é o nome? Diogo. Diogo também daqui, da comunidade. E esse encontro hoje, assim, de roqueiros, qual é a proposta, assim, pra quem não conhece, né, assim, qual é a ideia? A filosofia aqui é pautável e o mexanismo, mas a gente tenta levar o gênero do rock também pra galera, entendeu? É mais uma tentativa de conciliar os dois. Agora, porque o rock, assim, é bem amplo, né, é uma linha, assim, muito tênue, porque são várias tendências, várias referências, né, mas vocês gostam, assim, um heavy metal, assim, tem várias tendências, né, mas vocês se identificam aqui com a tendência? A tendência que nós dois gostamos mais é o gênero do metal extremo, assim, ali no teste, né, mas aqui é bem variado, aqui é pela galera, tem pessoas que curtem gótico, alternativo, heavy metal tradicional, entendeu? Aqui é o espaço que tá bem variado. Assim, tecnicamente falando, bem amplo, tem a galera do rock and roll e tem a galera do metal, entendeu? Metal e rock and roll, ou seja, ar de rock, rock and roll, metal. E a galera que hoje em dia, hoje, o peso aqui é mais pro metal, mais gótico, crash, o death metal, nós, principalmente, nós dois curtimos muito o death metal, que é a linha do som que até nós já fizemos e fazemos ainda, temos bandas, entendeu? Vocês vão tocar hoje? Não, hoje não. Hoje com sua vida aí curtida. Isso aí, tudo bem. Então, galera aí, um abraço aí, a rapaziada, se quiser chegar, é só chegar. Com certeza. Beleza. Tranquilo. Maré na TV, registrando tudo aí da Igreja do Rock. Isso aí. Maré na TV. 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 Como você acha que as pessoas não piram um pouco, assim, em ver guitarra, cabelão, pessoas, assim, gritando, como rockeiros, assim, não acham que isso? Assim, amplamente falando, pira de dois modos. Primeiro, assim, nós, sobre esse gênero, que nós somos cristãos, entendeu? Então, pira por dois lados. As pessoas que conhecem o metal, que andam no metal e que veem o metal, falam, cara, que fala da boideira. Os caras ouvem metal e se dizem ser crente. Então, já pira só por isso. Por saber que a galera aqui tem a consciência cristã, de não beber, não fumar, não se drogar e ainda de incentivar o bem. Sacou? A galera secular, que não é cristão, pira só de ver isso. Porque vê que aqui a galera não faz nada disso. Ou seja, curte a parada mais limpa. E a galera cristã pira mais ainda porque não entende essa nossa posição. De saber que nós podemos... Opa, beleza. De saber... De saber que nós temos essa posição de curtir o metal, como a galera viu aí, os caras, maquiados, de curtir o metal bem na linha mesmo, tradicional. Aquele som mais poder é que a galera entende e tem uma mentalidade diferente. É que eles não conhecem isso, não entendem. Criticam, poucos ajudam e contribuem, mas muitos não entendem, entendeu? E piram porque, cara, como é que eles conseguem conciliar essa vida maluca, essa vida louca e se dizer que é cristão. Então, piram de duas formas, entendeu? Agora, você, assim, gosta dessa música, você pesquisa? Como é que você atua, assim? Igual que eu trabalho? Sim. Então, a pesquisa que eu faço é nível de mestrado, entendeu? Que legal! E eu estudo a cena underground no Brasil. Pô, que legal! Você está estudando mestrado em qual universidade? Eu faço mestrado em geografia na UERD. Ah, é? Foi um coincidente. O meu amigo, o Romário, que é professor da UERD, ele levou esse material daqui para o pessoal de antropologia. Não sei o nome, né? Mas o pessoal ficou super interessado em mim aqui, até talvez esse hoje, né? E o que levou você a usar essa temática underground? Então, é porque eu sempre estudei, desde o início da minha graduação, eu sempre estudei cultura. E eu já fazia parte do Metanoia, eu já frequentei essa casa aqui durante dois anos. Aí eu saí, mas depois eu aproveitei esse gancho e quis inserir isso na pesquisa. Primeiro porque é um tema original, até hoje ninguém tratou dessa cena. Até hoje ninguém falou da cena underground. E segundo, é uma forma de poder trazer esse grupo, tirar a invisibilidade do grupo, porque realmente, se você falar o que é cena underground para qualquer pessoa na sociedade, ninguém conhece. Beleza. Então, é... Qual é teu alô aí para a rapaziada aí que quer pesquisar, estudar? É um campo, tem espaço para produzir ideias, assim, uma... É... Até porque uma tese significa servir de instrumento, né? Para uma transformação. Foi isso que... Isso. Não, principalmente hoje falando de religião, hoje a religião, ela está apresentada... É uma mudança muito grande, entendeu? Porque é por dois lados. Porque as pessoas não estão se adequando mais àquele modelo estrutural, a esse modelo pesado que a gente vê nas religiões tradicionais. E segundo, porque está assim, as pessoas estão aliando os gêneros musicais, na criação de novas religiosidades. Então, é um campo muito amplo. Porque hoje a gente vê roqueiros de Cristo, punk de Cristo, os surfistas de Cristo, né? É uma comunidade que hoje a gente vê, já está até famosa, que é a Bola de Neve. Então, a gente vê principalmente grupos jovens que estão tentando aliar a sua ideologia religiosa, que não é só na Cristianismo, com gêneros de músicas. Agora, quem quiser entrar em contato contigo, assim, o site, o TNN, ou o telefone, porque tem muita gente interessada em discutir esse tema, até se a comunidade dá para o vestido ou não, né? Bom, eu tenho o telefone, não sei o que é, 8614-4232. O telefone é o primeiro. O KUT fica difícil, não é pior. E a banda, se tem a banda de vocês? Ah, não, eu já fiz parte da banda dele. O cara é o nome da banda? O KUT, hoje está com uma nova formação. Eles continuam tocando aí, tanto na cena cristal, quanto na secular, até porque a gente também tem que definir que existem bandas que só aceitam tocar na cena cristã. Já bandas, por exemplo, que as que tem aqui no Metanoia, eles aceitam tocar tanto no meio secular, que não é o cristão. Se bem que a prioridade nossa, como banda cristã, é tocar no meio secular, porque nós, como os cristãos e headbangers, curtindo o som, a nossa temática é levar a paz para essa galera, levar a mensagem de vida, a qual essa galera se droga, se prostitui e estão entranhando nos vícios. Então a nossa temática é mais tocar no meio dessa galera. É claro, tocando nos eventos cristãos também, mas a intenção maior é tocar no meio dessa galera para introduzir a palavra no mundo deles. Beleza galera, obrigado aí, a bateria tá acabando e, né, último ano, temos que voltar lá, valeu? Isso aí. Obrigado aí pela colaboração, Mané na TV, contribuindo aí, canal 6 da NET, diretamente pro povo do Rio de Janeiro, a Igreja do Rocha. É só chegar, né isso? É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Tchau! Bom demais, tá bom, é um prazer aí, e estamos sempre abertos ao convite, é um sonho da gente estar vindo aqui, no Metadonia, graças a Deus, sempre dizeria da show, é um prazer, 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 vamos lá, que tá mandando mais um prazer aí. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?